Assassinato em Cariacica. O jovem foi morto enquanto dormia. De acordo com a polícia, uma das hipóteses é de envolvimento da vítima com o tráfico de drogas. O crime aconteceu de madrugada, foi por volta das 4 horas. A vítima foi assassinada dentro de casa enquanto dormia. Os assassinos teriam arrombado a porta e matado a tiros Leonan Martins Boa Morte, de 20 anos de idade. Leonan, ou Leozinho, tinha saído da prisão há 3 meses. Cumpriu pena por tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. De acordo com informações da polícia, os bandidos chegaram a entrar na casa errada, na casa de um vizinho, e ameaçaram a família. Depois, foram para a casa certa, arrombaram a porta e foram direto no quarto onde a vítima estava dormindo e o mataram com vários tiros. Leonan teria sido alvo de uma tentativa de homicídio na semana passada. Foi agredido, levou coronhadas e se salvou de ser morto. Teria sido um aviso para que ele saísse do bairro. Mas, contrariando o aviso e a vontade da mãe, ele permaneceu. A equipe da DHPP esteve no local e começou a recolher informações que revelem o motivo da morte. Uma das hipóteses é o envolvimento da vítima com o tráfico de drogas. A família estava chocada e não quis se pronunciar. A vítima era casada e deixa um filho. Pois é, quem tiver informações, ligue para o Disque Denúncia 181.